Novos lotes do auxílio emergencial começaram a ser pagos nesta semana. Tanto a primeira parcela para quem ainda não tinha recebido, quanto a segunda, que foi creditada até 30 de abril. Até essa segunda-feira, os pagamentos já haviam contemplado mais de 52 milhões de brasileiros, num total de 37 bilhões de reais. Confira agora como fica o calendário para os próximos dias. 8 milhões e 300 mil pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial entre os dias 19 e 29 de maio. Nesta terça-feira, começam os pagamentos para os nascidos em janeiro, quartas serão os nascidos em fevereiro e assim por diante, sendo que no sábado, a Caixa pagará o auxílio para os nascidos em maio, junho e julho. Com o novo calendário, a ideia da Caixa é evitar sobrecarga no sistema, e aglomerações nos pontos de atendimento. Também continuam esta semana os pagamentos da segunda parcela do auxílio para quem recebe Bolsa Família. O cronograma, nesse caso, é de acordo com o número final do NIS, critério já conhecido pelos beneficiários. Na segunda-feira, recebeu quem tem NIS terminado em 1. Terça é a vez do NIS terminado em 2. e assim até o dia 29 de maio, quando serão pagos os beneficiários com NIS de final zero. Mas atenção, a Caixa esclarece que quem sacar a primeira parcela só em maio vai ter que esperar o mês que vem para a segunda parcela. Quem recebeu a primeira parcela agora espera um mês para receber a segunda e outro mês para receber a terceira. Recebe a primeira parcela, a segunda recebe com 30 dias e a terceira 30 dias posteriores. E quem recebe a ajuda de R$ 600,00 pela poupança social digital aberta pela Caixa vai ter o crédito a partir desta quarta-feira, também de acordo com a data de nascimento, sempre de dois em dois meses. Por exemplo, dia 20 vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro e assim por diante até dia 26 de maio, quando recebem os nascidos em novembro e dezembro. Por enquanto, esse dinheiro estará disponível na conta apenas para pagamentos e compras virtuais. O saque em espécie só será possível a partir do dia 30 de maio, também de acordo com o mês de aniversário.